Música Se festado, José Ramo Zorta, a tua declaração e o aeroporto internacional Nicolau Lobato, como o redilho, segundo ano, a foi em fila com esse Correio Sul no Singapura. Ramo Zorta, até o fórum, a nossa oportunidade de ir ao Timor-Leste, a tua bela remete em cooperação no Correio Sul, que investe em área prioridade de Irã. Nós convidamos o governador Jesus Aylan a tua visita ao Timor-Leste e ao Tempo Besic. Eu acompanho-se a senhora ministra de Negócio Estrangeiro e de Cooperação para participar do fórum mundial Jesus Aylan, O fórum é a lona TINAN-SANULU-RACINWALU, o local participa da LARUA, que não é a terceira vez, mas a primeira vez é na SANULU da Keynote Speaker. E depois ia em encontros ao governador Jesus Aylan a convidar-me a tomar o Timor-Leste, nesse meu convite, a você formalize o convite, para animar, e depois RARE, cooperação, província especial Jesus Aylan Hall, município de Roma, e a SORU-MALU-MOS, o presidente do Parlamento Nacional Coreia-Nian, líder da maioria do Parlamento, a SORU-MALU-MOS, o primeiro-ministro Coreia, e a J. Juaila. Depois, Liyu-Bah Seul, e a SORU-MALU-MOS, o senhor presidente da República, e eu colhi ao presidente com a relação bilateral e toda a cara que atormenta ali o tempo, e quando vai numa situação e tem adesão baseada, que a Coreia do Sul mostrou a sua apoia. Ramos Orta Atutan, além de participar e realizar o Fórum e a Coreia Sul, se festado continua lá a visita da Nação República de Singapura, onde participa esse meire Azenian, com a base de segurança para a Rua Nulun. Encontro o Luguquida, a senhora presidenta de Singapura, e nomeou só ministro de defesa ou entidade do Luguquida nessa Inglaterra e encontro nesse informal durante nos autoridades do Luguquida. e a situação mundial, regional, tensão boa, perigoso, situação de tragédia em Mianmar, situação difícil e o mundo, temores continuam nesse exemplo e da democracia, exemplo e da dama. Autorização viaja em seu estado, geramos Orta Banação-Groanê, reta na aprovação do Parlamento Nacional, de Rússia plenária extraordinária. O resultado, votação a favor, Ratno Lourosinem, contra zero, na abstenção zero. João Bosco Dias, bem-vindo a Semenes. Tchemen. Amém. Amém.